Hoje, temos aqui hoje quatro escolas que estão recebendo a capacitação, cerca de 20 professores, que são os que vão transmitir esse conhecimento e essas técnicas para nossos alunos. Então, é uma oportunidade que nós estamos também colocando aos colegas para conhecerem novos métodos e, a partir deles, também trazerem os seus conhecimentos e as suas necessidades pedagógicas, colocar no grupo. Dessa forma, hoje e amanhã, estarão aqui recebendo essa capacitação para melhor desenvolver o nosso projeto Menos Inovador. E nós estamos, então, apostando, de fato, de que essa é uma inovação, é uma nova metodologia de educação que busca despertar no nosso aluno a sua capacidade de pensar. O nome diz, né? Inteligência se aprende. O nome diz, né?